O suspeito do homicídio de um jovem de 26 anos na costa da Caparica, em Almada, entregou-se às autoridades. A vítima foi atingida a tiro no pescoço e no braço. Depois de várias pressões familiares, o suspeito de homicídio de um jovem de 26 anos decidiu entregar-se nas instalações da Polícia Judiciária de Setúbal, na presença do advogado. O homem estava em fuga desde a manhã de sábado, depois de disparar contra um jovem de 26 anos na costa da Caparica, onde decorria uma festa de Natal com mais de 300 pessoas. Vítima e agressor desentenderam-se e o suspeito disparou pelo menos cinco tiros. A vítima, que foi atingida no pescoço e no braço, ainda deu entrada no hospital Garcia de Ordem, Almada, com vida, mas acabou por não resistir aos ferimentos. O suspeito de homicídio vai ser ouvido em tribunal.